A reação do governo chegou através do ministro da Administração Interna, que considerou haver um paradoxo do PICV por acusar o Sistema de Segurança Nacional e de querer premiar o deputado Amarão Oliveira. Paulo Rocha apelou que se aguarde pelo resultado do inquérito da Polícia Nacional para se esclarecer o caso. Veio, uma vez mais, com uma clara intenção de desferir um ataque violento em relação à Polícia Nacional e agora em relação ao Sistema de Segurança Nacional, numa toada que já nos habituou, que nos tem habituado nos últimos anos. Veio desferir um ataque suportado, com um alegado conhecimento que tem, que alega ter das circunstâncias em que tudo aconteceu, conhecimento que detalhou aqui, obtido, sabe-se como. Isto, quando já se disse e se afirmou que está a ocorrer uma averiguação das circunstâncias do ocorrido. É um processo que envolve muita gente e que o PICV pretende reduzir, resumir a atuação da Polícia Nacional, com uma intenção permanente de atacar essa instituição, de descredibilizar a Polícia Nacional. Vejam o descompasso, vejam a contradição evidente. Vêm crucificar a Polícia Nacional, mas querem premiar o Sr. Deputado Amadeu Oliveira. Parece que há responsabilidades que entendem que não devem ser assacadas.